Ô Silvio! Você se alistou junto com o Tony Tornado? Quem? Você se alistou junto com o Tony Tornado? Entenderá. Você se alistou junto com o Tony Tornado? Eu não lembro, porque quando eu servi o exército, eu tinha 18 anos. Agora tem... 23. Ih, caramba, eu nem lembro mais. O tempo do Maraná de Roma. 75, 80... Faz 75 anos. Eu acho que o Tony Tornado também fez parte da escola de paraquedistas. Eu acho que sim. Não lembro bem, mas eu lembro bem do Tony Tornado. Intervenção.